Era muito amplo que a gente passaria um programa inteiro discutindo facilmente. Pois é, gente. Oi, TV 33. Repito. 8 horas e 33 minutos. Já pegando aqui a pergunta do Bento Egídio, que está com a gente no nosso chat. Tenho certeza que ele já deixou o like dele também, falando sobre a CPI do arroz. Será que vai ter CPI? E a gente, esse é o nosso próximo assunto, porque aquele leilão, gente, do governo para a compra de arroz importados foi anulado. Pois é, a informação foi anunciada ontem pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, o Edgar Preto. A medida foi tomada após suspeitas de irregularidades no certame para a compra de 263 mil toneladas do grão. O leilão foi realizado na última quinta-feira, inclusive. A decisão de importar o arroz veio logo após as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. As suspeitas em torno do leilão na última quinta-feira estão relacionadas, minha gente, a empresas sem históricos de atuação no mercado de cereais e que participaram desse certame e que acabaram arrematando aí os lotes. Diante da repercussão que esse caso ganhou no país, o secretário de Política Agrícola, Nery Gayler, ele deixou o cargo. Tivemos essa exoneração nesse processo. Segundo o ministro da Cultura, Carlos Fávaro, ele disse que agora o ex-secretário colocou o cargo à disposição. Então, nós estamos assistindo em paralelo algumas reações políticas, neste caso da compra do arroz, Júlio, que acabou tendo uma decisão ontem de suspensão desse processo de leilão que estava sob suspeita. Pois é, a picaretagem fedeu nesse caso do arroz. O arroz queimou. Estava totalmente... Literalmente. Você já queimou o arroz, Lício? Com certeza. Já, Lício. Nos meus inícios de cozinha, claro. É sem casada, então... Então, o arroz de lula queimou. Só que houve, hein, Júlio? Queimou o arroz de lula. O arroz de lula. Foi um prato, inclusive. Bom, é. Mas o arroz de lula não deu certo porque o cheiro de picaretagem estava no ar. Todo mundo sabia que era algo que os gaúchos não queriam. Os políticos do Rio Grande do Sul não queriam. Acreditavam que não era necessário se fazer essa compra que prejudicaria os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que ainda tinham estoque suficiente para fazer o abastecimento. Lula, ficticiamente, de maneira mentirosa, disse que houve um aumento abusivo, excessivo no preço do arroz, o que não aconteceu, e queria fazer botar a goela abaixo esse leilão. Mas aí caiu... Não esperava que a imprensa fosse trabalhar e apurasse a real finalidade desse esquema, né? Empresas, uma empresa de Macapá que nunca importou uma espiga de milho, nunca importou um saco de arroz, estava querendo entrar no negócio. Outras empresas que também não tinham expertise, outras queijeiras, então. Empresas de laticínios também estava dentro. Foi algo totalmente esdrúxulo. E num momento de calamidade em que a gente deveria estar aqui pensando sobre o bem-estar da população do Rio Grande do Sul, o governo deu mostras de que, infelizmente, não dá para se confiar nas atitudes em períodos de desespero da sociedade. A gente viu que durante a pandemia da Covid-19, houve aquela fraude dos respiradores, na compra dos respiradores, que foi protagonizada pelo Consórcio Nordeste. À época era presidido pelo hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, que está no governo federal. Então, a gente não esperava que isso acontecesse mais uma vez, mas não esperava esperando. E aconteceu. Que bom que não teve o prejuízo financeiro efetivado, né? Não houve a compra. Mas o que fica para esse governo de mancha, já no início, que não é o início não, já está com um ano e meio de governo, mas já nesse um ano e meio vai ficar marcado para a história, né? Foi uma pena que esse leilão tenha sido dado andamento e que o governo federal não tenha nenhum tipo de empatia, solidariedade ao povo gaúcho, que precisava de outras coisas, como uma ação para manutenção de empregos, para garantia de renda, fortalecer o empresariado local que teve prejuízos bilionários. Mas não, o governo queria comprar arroz para fazer politicagem e muitas vezes com a suspeita que, inclusive, de superfaturar ou comprar de empresas de recebimento de propinas. Coisas, claro, não chegaram a acontecer e a gente está aqui no campo das relações. Mas é o que dá para se desconfiar. Bom, Júlio Pinheiro, esses processos que envolvem licitações e principalmente as emergenciais, a gente se depara com situações como essa do arroz e você lembrou muito bem a questão dos respiradores que envolveu o consórcio, essa questão que envolveu o consórcio Nordeste. Eram duas situações emergenciais, uma totalmente voltada para a pandemia, né? Quando cada governo do Nordeste desembolsou só o nosso RN, 5 milhões de reais para compra emergencial de respirador e veio o leilão para compra de arroz para abastecer o mercado, um leilão feito pelo governo federal depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Situações emergenciais. Agora, leilões sob suspeita. Porque as empresas que entraram tanto para os respiradores quanto para a compra de arroz, elas não tinham uma expertise para entrar nesse mercado de cereais, como é o caso do arroz. E isso levantou todas as suspeitas. No caso do arroz, foi possível impedir que tudo fosse concretizado. No caso dos respiradores, até hoje, a gente não teve a devolução desses recursos, nem o processo concluso, né? Integralmente. Você lembrou muito bem. Houve decisões judiciais, mas o dinheiro até agora o governo não disse. Os 5 milhões voltaram para a conta do governo. Nós não temos essa informação. Então, é preciso se ter muito cuidado em licitações emergenciais. Elas, em algum momento, podem ser necessárias, mas nesse viés, a gente pode entrar aí numa situação totalmente sob suspeita, como essa, que envolve esse produto e que, Júlio, acabou fazendo o governo voltar atrás e tendo uma crise política interna, porque nós já temos exonerações de pessoas envolvidas nesse caso. Pois é, gente. Para os nossos ouvintes ficarem cientes de toda essa situação, o jornalista do Globo News, Otávio Guedes, disse que o valor da propina em torno desse leilão gira em torno é de 15 dólares por tonelada. São equivalente a 4 milhões de dólares. E todo... Olha só a informação. Já viu o tabelamento de propina. Olha isso, gente. Agora a propina tem escalonamento, né? Cada tonelada vale esse valor. O jornalista aí, olha que essa informação está sendo dada por um jornalista que, na conta desse mundo ideológico, Júlio Pinheiro, estaria aí de um lado diferente, né? Isso mostra que quem tem um compromisso com a informação, independentemente do lado que esteja, ela tem que ser repassada. Exatamente, Virginia. E essas medidas já estão tendo reflexos no Congresso. A bancada do agronegócio pede, defende inclusive, que toda a diretoria da Conab deve ser demitida, porque para ele está todo mundo ali envolvido e todo mundo é suspeito. E vai dar com certeza muito o que falar no Congresso Nacional nesses últimos dias. A gente vai acompanhar. 8 horas e 40 minutos.